Canto de ofertório, ofereçamos com Maria. Sem cama, sem gerar o Salvador, foi por ela que Jesus por nós nasceu. Maria, que é a Maria, o vosco que vos ofertar, tudo aquilo que nós temos, nossa vida, como um pau e um rio neste altar, como em que lhe dá-nos a nossa alegria, a abençoar em toda a igreja como amor. Santa Virgem, sosa, nossa esperança, o guardaio rosa ao vosso reitor. Maria, Mãe, Eucaristia, como um vosco que Deus ofertar, tudo aquilo que nós temos, nossa vida, o fundo é pequinho de salvagem. Oре da palavra. Amém. Amém.